Fala minha rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo jóia, graças a Deus E hoje, ó, tô aqui novamente na colheita do pimentão Hoje eu tirei 6 caixas Eu falei pra vocês na primeira colheita que ia dar pra tirar mais ou menos uns 10 caixas essa semana Se eu quisesse tirar mais até que dava, ó Já colhi aqui, ó como é que tá carregado, graças a Deus, ó Olha a qualidade da mercadoria Ainda falta esse restante ali até embaixo pra colher Só daqui, ó, dessa carreira daqui pra cima Deixa eu ver, dá uma Uma, duas, três, quatro, em cinco carreiras Eu tirei nove caixas Aí ainda tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ainda tem seis pra baixo Dava pra tirar umas 20 caixas Vamos rapaziada, a primeira colheita aqui Mas só que como eu tiro só os grandes Aí eu tirei nove Com o restante que ainda tem aí Dá pra tirar umas 15, rapaziada Ó, já aqui já foi colhido Eu colhi até essa carreira aqui Colhi até nessa Aí Os menorzinhos vai ficando, tá vendo? Pode ver, ó, aqueles dali Dá pra tirar, mas eu Eu preferi deixar ele Porque lá ainda tá um pouco mole Mas olha só o tamanho do fruto Tá vendo? Ó a mercadoria Ele ainda tá um pouco mole Aí eu Eu deixei ele lá Pra tirar lá pra segunda-feira Por conta que O frutão dele tá mole Se você tirar ele, ele murcha Ó, ele murcha mais rápido E a qualidade é essa, viu? Eu tiro só os grandão assim, ó Gosto de tirar só os grandão Aqui não foi feita ainda a colheita Que já deu a quantidade de hoje Eu não tiro tudo de uma vez Porque eu mesmo comercializo, rapaziada Pode ver, ó Como é que tá, ó Eu mesmo comercializo Aí eu vou tirando aos poucos, sabe? Pra não Não puxar tudo de uma vez Os grandes e os pequenos E depois ficar Um semperito Sem mercadoria Olha aí Como é que tá aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é um pé só, viu? Olha como tá carregado Graças a Deus Ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Ó Tá show de bola, viu? Mercadorizinha boa toda, viu? Nove caixas eu tirei aqui, ó Em cinco Ainda tem mais seis Pra ser colher pra cá pra baixo Se fosse pra tirar tudo Dava umas vinte caixas, viu? Eu regulei dez Mas Rende bastante Porque eu tiro só os grandes Aí eles Rende Enche no instante Enche uma caixa E a mercadura é essa aqui, ó Show de bola, viu? Tá vendo aí, ó? Pimentão show de bola, viu? Ó Aqui eu já colhi, ó E ainda é uma quantidade que ficou Tá vendo? Essa aqui foi a última carreira Que eu passei colhendo Ó Segunda-feira aqui já dá pra tirar mais Tá vendo? Eu tiro só os grandes Se fosse pra colher tudo Isso aqui saia tudo, ó Pimentãozinho desse ano pequeno Mas eu não gosto de tirar pimentão Pra vender Piquenão Porque como eu mesmo comercializo Todos os dias eu faço umas entregues Aí eu vou levando aos poucos Só o grau Porque o grau é mais valorizado, né? Do que o pequeno O pequeno é a metade do preço Às vezes até menos Vou mostrar pra vocês ali A qualidade do que tá saindo Pimentãozinho aqui F2 Quem vem acompanhando já sabe Ó Aqui já foi feita a colheita Mesmo assim Já tem quatro frutas aí, ó Cinco, ó Pra próxima colheita Continua pegando frutas Ó Pegamento sequenciado Nossa bem Sadia Graças a Deus Como eu sempre falo É muito importante Vocês trabalhem em cima Das prevenções Por conta que depois que o pobre Meta na lavoura Aí já Quebra muito a produtividade Terminei agora há pouco aqui De colher E ó Os meninos Qualidade é essa Vamo rapaziada Ó Tá vendo, ó Nosso pimentão aqui, ó Tá vendo? É um show, viu? Aí, ó Eu gosto de tirar só assim, rapaziada Porque no instante dá uma caixa Tá vendo, ó Você não consegue pegar dois não Na mão, tá vendo? Ó A qualidade Aí no instante tem uma caixa Mas se você for tirar os pimentãozinho pequeno Você tira mesmo de pimentão Que podia ficar desse tamanho Vamos supor Se uma caixa Se uma caixa leva uns 60 a 70 pimentão Pra encher Desse tamanho assim Se você for tirar ele miúdo Vai bem Dobre essa quantidade Aí quer dizer Você tirando pequeno Você colhe duas caixas Pra tirar Pra valer uma Dele Tanto desse tamanho Entendeu? Eu vou mostrar ali pra vocês As caixas colhidas Pra não dizer que é H Pra eu poder encerrar o vídeo Pra os vídeos não ficarem muito longos Que tem Algumas pessoas que Reclamam Porque eu faço vídeo longo Mas é porque, gente Não tem como eu fazer um vídeo De um minuto Dois minutos Porque não dá tempo De falar Bem dizer nada Aí fica Pra o cara fazer um vídeo Que a pessoa não vai conseguir Absorver nada Que ajude ela Eu não Prefiro nem fazer Entendeu? Eu quero fazer uns vídeos Que de alguma forma Ajude Traga alguma informação Entendeu? Aí não tem como eu Já chegar E encerrar o vídeo Dentro de um minuto Peço a ajuda De vocês que curtem Comentem E compartilhem Meus vídeos Pra gente crescer Deixa o like Que é muito importante Pro YouTube entender Que meus conteúdos estão As pessoas estão gostando E recomendar Pra mais pessoas Pra gente poder crescer Cada vez mais Vou mostrar pra vocês Ali agora A qualidade do pimentão Que tá Sendo colhido Que já foi colhido Na verdade Tá ali na sombra E olha Aqui já encheu a caixa Por isso que eu botei Nessa grande E é isso aí E tá aí Rapaziada Olha aí As seis caixas Que eu colhi Hoje A primeira colhetinha Que eu dei Tirei duas Ontem eu tirei uma Com mais seis Dá nove Amanhã eu vou tirar Mais algumas E a qualidade é essa Olha aí Olha a mercadoria Olha o brilho da mercadoria Tá vendo Tudo assim Eu só gosto de tirar assim Porque no instante Tem uma caixa Tá vendo rapaziada Olha Mercadoria Show de bola F2 Mas tem qualidade Também Olha aí Olha o brilho Tá vendo Você pensa que tá molhado Mas não tá molhado não É o brilho da mercadoria mesmo Tá vendo É um churro Olha aí Nada Nada Vamos botar em média Dez caixinhas Por semana Quando for no fim do mês Você tem feito um salário mínimo Só de pimentão Fora as outras coisas É um churro Ajuda bastante Você que tem um pequeno espaço aí Que tem uma hortazinha Busque trabalhar com várias coisas Misture Porque na hora que uma não der Outra cobre Olha aqui Pimentãozinho de luxo aqui É pouca quantidade lá de planta Mas só que já ajuda muito Vamos supor que dá Eu regulei dez caixas Mas dá Se fosse pra colher De hoje pra amanhã Ia dar umas vinte caixas Tem lá Mas não tem problema Eu vou vendendo Amanhã eu tiro mais Umas, três ou quatro Domingo eu tiro mais Alguns e vou vendendo Aos poucos Da forma que eu faço É até melhor Que eu não coloco Pra atravessador de ceasa A gente apura Até um dinheiro melhor Coloco na minha banca Também no varejo Aí a gente apura Bem direitinho É melhor do que plantar Meio imundo Pra colocar na mão De atravessador O atravessador Come Ah, o dele, né Aí o que ele come Já deixa de vir Pro nosso bolso, né Mas não tô dizendo Que é injusto Porque todo mundo Precisa ganhar, né Só que a gente Podendo se livrar disso É melhor pra nós, né Cinco reais, dez reais Que o cara Ia deixar pro Atravessador O cara Já entera Outra coisa E é isso aí, rapaziada Vou tá encerrando o vídeo A mercadoria aqui é essa Pode ver, ó Só um luxo Já vamos colhendo Nove caixa com hoje Ainda tem bastante lá E é isso aí Quem gostou Curta, comenta e compartilha, vô Campina, Grande Paraíba Eu tô pro carro, vô Tchau 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 Obrigado.